Mano, o nome da música é Secreto, da Yeezy, Yeezy, não é Yeezy, isso Eu lembro que eu já vi algumas coisas dela, mas eu não lembro de alguma música específica agora Mas a minha memória é meio cagada, né, tem essas coisas aí que eu não julgo Porque eu sei que minha memória é cagada Vamos lá para Secreto em 1, 2, 3 E essa melodia do violão que lembra um pouquinho uma afinação que usou no violão para samba Hein, Yeezy? Diz aí para nós Oh, eu tô achando interessante, não tá ruim não O que é isso? Secreto Que isso? Eu não devo nem, eu não devia nem ter pausado nessa, velho Vamos pausar aqui, né Eu acho que não foi um bom momento para eu pausar ali, não Caraca Levanta a mão, eu vou levantar a mão, eu vou continuar o resto do react como levantada, relaxa E aí, nome totalmente criativo, tudo bom? Vamos continuar aí, ó Eita, bicho Sex Pera, tem MV dela que ela literalmente tira o vestido? É, disso eu não tô sabendo não E aí, mano? Miss C again... Secaretto 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 Vocês estão ligados que, tipo, essa música é sobre ela ensinando pra alguém da família ou pra um namorado, pra uma namorada, como não deixar a roupa, tipo, toda amassada, né, depois de lavar. Ah, ela tá falando, seque reto. Não é pra secar a roupa de qualquer jeito, você tem que secar reto, tá ligado? Então ela tá falando, seque reto. Me desculpa, eu não resisti, eu não resisti. Eu não resisti. Secaretto Secaretto Opa, eu que eu gostei da música, viu? É, eu sei que eu tô fazendo piadinha Eu sei que eu tô tipo Todo piadinho que você tá vendo o vídeo Mas eu realmente gostei da música, tá? Eu gostei dessa misturinha de pop Com um tiquinho de hip hop E essa melodia bem leve de samba Usada como o resto do instrumental, velho Não queria falar nada não, mas É, eu curti Rafa Essa vai pra playlist, sabe? Eu só espero que as pessoas que estejam vendo esse vídeo no YouTube Entendam, tá ligado? Que tipo, é piadinha Mas não é querendo depreciar ninguém Sem ofender ninguém É só pra falar besteira Porque ainda mais porque já são duas e dez da manhã A gente já tá em live há cinco horas Então De vez em quando Eu não resisto, tá ligado? Ainda mais com a cabeça já Meio cansada de cinco horas de live Eu acabo soltando as piadinhas aleatórias Nunca mais eu escuto essa música da mesma forma Eu vou ficar falando isso aqui reto Isso aqui reto